Jornal Mais Entrevista Bom dia, Rodolfo. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de estar aí com vocês, com os ouvintes. Quero aqui agradecer em seu nome a todos que fazem a rádio mais vida. Satisfação é nossa. Em parceria com o site de notícias Portal de Prefeitura, a gente realiza essa entrevista também transmitindo pelo Instagram do Portal de Prefeitura, site de notícias especializado em conteúdo político. Antes de tudo, muita correria, é isso? É isso mesmo. A gente está aí correndo para fazer o fechamento do ano e manter aí a cidade em ordem. E a gente agora, com essa retomada, a gente espera viver um novo tempo. Mas a correria e o desafio é grande e mais maior do que isso, é a nossa disposição aí de acertar. Faz parte do ofício, não é, prefeita? Exatamente. Bom, fale para a gente sobre o Avança City, que foi colocado aí como, inclusive, uma das suas principais ações já agora à frente do município. Bom, nós lançamos o programa Avança City ontem, e com ele a gente entra em nossas esperanças de um novo momento, com a retomada da economia. Depois de um momento muito adverso, né, que a gente enfrentou e vem enfrentando pela pandemia, e sobretudo nós que assumimos a gestão, né, com o rompimento de um modelo de gestão muito retrógrado e que deixou, né, a cidade com engenharamento fiscal e administrativo. O desafio para essa retomada é muito maior. E aí o programa Avança City, ele vem com uma perspectiva e com um conceito, né, de organizar e de ser um fomento na economia local, para que a gente possa aí aquecer a renda e ampliar, né, a empregabilidade e a gente possa lançar aí para todo o município, para os segmentos de vários profissionais, uma rede de apoio, através da prefeitura municipal. A gente criou uma série, um pacote de medidas, né, que tem um viés econômico, social, tributário, para poder fomentar as atividades nesse processo aí de retomada. Bom, ô prefeita, naturalmente aí esse benefício, ele chega para uma série, né, de pessoas, e de várias áreas também, seja na área do turismo, seja na cultura, também aqui observam a questão do kit que vai ser beneficiado. Então, é uma ação, de fato, que vem para superar esse momento que a gente está chegando agora, de melhora na pandemia, os números mostram isso, mas também que o município por si só, que tem a parte do turismo como um grande vitrine, possa também seguir e pegar esse juntamento aí também com o governo do estado, que esteve por aí, o governador, no plano de retomada, não é isso? Exatamente. A gente tem apostado, né, nesse segmento, com muita esperança de que ele possa aquecer a renda, né, e a atividade comercial e econômica que se vem aí. Então, a gente tem feito, com esse ano, a gente vai poder permitir que essas atividades e esses profissionais, eles tenham um apoio nesse recomeço. Os kits, eles são, na verdade, fomento para as atividades e vem acompanhado, né, de um benefício, que, na verdade, vai alcançar 1.500 profissionais, que representa um investimento direto por parte do município de 600 mil nos próximos quatro meses, e, além disso, ele vem acompanhado de ações que estruturam a cidade nesse processo. Então, na parte do turismo, especificamente, a gente está trabalhando com um plano de requalificação da orla de uma das nossas principais praias, que é a de Avelmar. Isso também vai beneficiar diretamente 19 profissionais da área gastronômica, do turismo de Tirem. Então, na verdade, mais do que um benefício do kit, né, e do cartão, que, na verdade, vai retroalimentar o comércio e a renda local, a gente também acompanha um pacote de medidas que vai qualificar essas atividades a longo prazo, né, com requalificação de nossas estradas, através de parceria com o governo do estado, com requalificação das áreas turísticas, com capacitação permanente desses segmentos, com cursos, né, disponibilização de cursos, pra poder fomentar e qualificar essas atividades. Dessa forma, a gente continuar fomentando essas atividades no nosso município como um todo, e alcançando não apenas a área do turismo, mas também a nossa agricultura, que é outra vocação importante na economia do município, né, e feirantes. Então, na verdade, a gente alcança, como eu falei, 1.500 profissionais, e injeta de forma direta 600 mil nos próximos quatro meses, através do benefício. Mas o programa, na verdade, ele representa um investimento de aproximadamente 5.7 milhões, 5.700.000. Então, na verdade, é um pacote de medidas que vai alcançar quatro eixos de grande importância nesse processo de retomada. Inclusive, um pacote tributário, que também vai ser um fôlego para o pequeno e médio empreendedor do nosso município. Pois é, prefeito, eu estou vendo aqui. Eu converso com a prefeita de Sirinhaém, Camila Machado, aqui na programação da Rádio Mais Vida FM 97.1, em grande parte do Estado de Pernambuco, sintonizado nesta manhã, em parceria com o site de notícias do Portal de Prefeitura. Essa medida que faz parte aí do plano retomada, essa negociação de dívidas também, contribuinte terem até 100% de descontos em juros e multas do IPTU e ISS. Essa parte também aqui, prefeita, muita gente, enquanto a gente está conversando aqui, e a gente tem a oportunidade de falar com outros prefeitos, e vez por outra os ouvintes dizem assim, Rodolfo, essa questão também aí, às vezes, a gente tem um... Não é simplesmente só a questão do dinheiro, sabe, prefeita? É o olhar, é a atenção. Por exemplo, eu vejo aqui, essa entrega de camisa de proteção, o V aos feirantes, boné, bata, cartão de crédito, aí vem a questão do dinheiro, sim. Mas são outras séries de situações que, para muita gente, pode parecer simples, mas é um simples que é importante a dia, sobretudo. Então, eu quero, desde já, parabenizar pela ação, pela intenção, pôr, sobretudo, esse olhar junto com aquele que vai gerar, naturalmente, a economia e ajudar o município a crescer num momento como esse. Isso mesmo, Rodolfo. Você falou uma coisa muito importante, porque, na verdade, o investimento, ele não se resume só na concessão de benefício pecuniário. Quando a gente investiu nos kits, por exemplo, a gente foi pensando nas atividades e, dentro do kit, se você olhar todos os kits de cada segmento, ele contempla o fomento da atividade. Por exemplo, o nosso mototaxista, ele vai receber o colete e uma bolsa térmica para fazer a entrega e a da zona de livre, caso ele não faça. O nosso agricultor, ele vai receber carro de mão, os equipamentos e instrumentos de trabalho dele, para poder sementes, para poder também fomentar a sua atividade, além do cartão que vem com auxílio de 100 reais por quatro meses e registrando que esse cartão, ele só pode ser, só pode ser consumido, só gasto no município, com os estabelecimentos cadastrados. Então, a partir de hoje, a gente vai estar fazendo cadastro dos estabelecimentos das cidades e esses beneficiários só podem fazer uso do cartão no município. Então, a gente vai retroalimentar a economia local, aquecendo a receita e isso também, na verdade, como você falou, é um conjunto de ações que estão em uma engrenagem para poder fortalecer a economia, os segmentos e a população como um todo. A gente reafirma o nosso compromisso de cuidar da população e de ser uma rede de apoio nesse processo de retomada para o pequeno, médio, médio empreendedor e para toda a população, de forma geral. Para a gente concluir, então, aqui, prefeita Camila Machado, estamos aqui com o nosso tempo espalda orado, a senhora também tem outros compromissos, a gente agradece mais uma vez. Relação Câmara Municipal, deputados, participação naturalmente de emendas, precisa da atuação do Legislativo, ter essa relação boa, governo do Estado, como é que está a situação, politicamente falando? Bom, temos uma ótima relação com o governo do Estado, a gente tem aí, a gente conta com o deputado Heriberto Mediteiros, que é o presidente da LEP, conta com o Eduardo da Fonte, e a gente tem um trabalho permanente de articulação, junto aos aliados, junto aos colaboradores, inclusive também uma excelente relação com o setor privado, que são também parceiros, e para poder ampliar as nossas condições de realizar grandes entregas para a população de Sirene. Atualmente, a gente conta com o apoio de cinco variadores, dentro da Câmara Municipal, mas a gente entende que o diálogo e o estreitamento com o Legislativo, ele é fundamental. E a gente conta com a lucidez e a compreensão dos que ainda não estão na base do governo, para entender os esforços, e mais do que isso, apoiar as medidas da gestão, que são efetivamente voltadas à melhoria da população. Então, com muito diálogo e com a articulação, olhando para o futuro e, sobretudo, olhando com candura para a necessidade do povo e responsabilidade iniciativa, a gente tem aí ousado dar passos firmes e largos para que Sirene, de fato, possa ser colocado na rota do progresso que a gente se comprometeu, junto com o povo, pavimentar. Muito bem, prefeita. Em outra oportunidade, certamente, a gente vai conversar, seja aqui no nosso estúdio Redação, seja a nossa equipe do Portal de Prefeitura visitando o município, o seu gabinete. A gente agradece mais uma vez pela atenção, por falar com o nosso público ouvinte aqui da Rádio Mais Vida, nesta manhã de sexta-feira, para grande parte do estado de Pernambuco, através da 97.1. Bom dia. Eu que agradeço o espaço, estou inteiramente à disposição, e quero dizer que é uma alegria poder contar com a colaboração de vocês, para tornar mais transparente e publicizar os nossos esforços e o nosso empenho no comando aí da nossa cidade. Conte conosco e, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Grande abraço, prefeita Camila Machado, no município de Sirinhaém, belo município, ali do litoral sul, e que, certamente, com empenho, com dedicação, sobretudo ali às praias, fica forte com todo mundo envolvido e unido. Foi a nossa entrevistada nesta manhã, aqui no Jornal Mais da Rádio Mais Vida FM.